E aí, terráqueo, eu vou aqui com mais um joguinho Minecraft, gente, eu nunca joguei esse negócio, né? Mas eu baixei pra ver a graça disso, né? Todas as escolas. Então eu vou jogar aqui de novo agora, mas jogar é jogar mesmo, né? Pra ver se, né, eu mudo a minha opinião, ver se ele é realmente bom mesmo. Aqui é a demo, né, eu achei que era todo, né, mas... Criative Survival. Eu acho sacanagem esse jogo ser 20 conto na Play Store, na moral mesmo. Muita sacanagem, velho. Isso aí é uma escrava não, gente. Ainda aumentou agora pra 20 reais e 8 centavos, não foi um negócio desse assim? Ah, rascar difícil. Ai, meu Deus. Oh, neve. E agora? Ai, peraí, pera um pouco, pera um pouco. Uiroz de rapidinho que subiu até. Semana de video. F scoring quê proibou teu na TV. implicfo ai f subjective asflo daqui. nói que não photographs deella nada. Absore de sobrou. Lá ré, uprising de체적olo. Lá 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 lá. Lá 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 lá. Dê agua lá lá. Eu vou fazer isso? Esse aqui é diferente, o outro que eu achei, o outro que eu fui ver, era completo né, mas eu achei chato excluir, mas esse aqui era demon, não sei se é assim, não sei se é diferente, mas é a mesma coisa, não trouxe nem a diferença, se eu não tinha visto esse negócio de neve, eu li assim só um pedacinho só né, vai ver como é e tal, só, vai jogar, jogar mesmo ou não, deixe-me ver, eu não sei, teve um que eu fiz, que eu fiz uma casa lá embaixo, eu não sei qual foi, não me lembro, porque eu queria ver como era, aí eu fiz uma casinha, porque tem a noite né, eu fiz a casinha lá no fundo, minha casa é estranhona, Eu não sei pra cima, só pra cima, só pra cima, só pra cima, eu vim, Psicina! 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 Ai! Ai, ai, sorry. Rápido meu filho, rápido, eu vou construir uma caseta. Gente, você não acha que o gráfico poderia ser melhor não? Ou assim tá bom mesmo? Fez o sexo assim né? Então, fazer o copinho. Se fez o sexo assim, então vou gastar assim, então vou deixar quieto. Mas se não fosse uma versão diferente da Minecraft. Sabe com gráfico que nem P2 e Xbox seria daora. Fala aí com mais coisas para fazer. Ai ai ai. Oh, um ótimo espaço. Eu quero aumentar mais minha casa, tá muito pequena. Prontinha. Ai eu gosto de minha casa bem aqui no foodzinho. Assim, muito assim aberta não. Vou abrir mais um cômodo, sabe? Eu gosto de uma casa mais espaljada. Pá, assim sabe? Ah, vou abrir mais boca. Ai meu Deus, eu não sei botar telhado. E agora? É melhor aqui mesmo. Poxa, eu fiz mais buraco lá em cima do que... Oh meu Deus, eu não tô enxergando nada. Pera aí. Ah, hahaha. Toshes, toshes. 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 Tem que fazer assim para testar ver como ela sabe? Toshes. Ah, deixa nem ver arquitetura! Ai, toda vez que eu fura fica um buraco poxa! Poxa! Ai, tomara que não fique de noite. Mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe comigo, só de castigo, menino, se apaixonar. Só de castigo, menino, você apaixonar. Ah, um bom espaço, sabe, despojado. É isso. Ah, o que é isso aqui? Ah, uma portinha. Ah, uma zonelinha de vidro. Correscência. Ih, gente, tá ficando de noite. Ai, tô com medo. Não. Ah, não quero porta de vidro, não. Hum. Isso não é bom, não está de noite. Ai, agora, meu filho. Hum. A química é louca, é parada a armar do além, do além. Eu decido ser louco, sintê, Mano? E eu fiz essa parede todinha aqui, porque eu tô com medo. Ah, meu quarto. Existe, meu quarto. Vou botar uma zonela aqui, sabe, só pra... Ficar um grau. Vai ficar mil grau. Gente, como eu estou um pouco cirmada, meu primo rolou que tem... Aparece uns bichinhos, sabe? Olha meu forte, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui uma porta. Duas portas, três portas. Quatro portas. Quatro portas. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que que um beijo não faz? Daqui eu não saio daqui ninguém me tira. Então foi isso aí, pessoal. Pessoal, mais um vídeo, espero que tenham gostado, eu não vou sair daqui, fui, beijos, amores, meus queridos.